Amor Menina eu tô a te pedir Não me deixe por favor Quantas vezes eu te falei De amor e paixão Seu olhar maravilhoso Sempre me chama a atenção Sem você na minha vida Eu não sei o que fazer Ando louco, abandonado Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Quantas vezes eu te falei De amor e paixão Seu olhar maravilhoso Sempre me chama a atenção Sem você na minha vida Eu não sei o que fazer Ando louco, abandonado Eu preciso de você 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 Música